E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, seguinte, vamos fazer as habilidades transantes Hum, granola, essa daqui é das antigas hein pessoal, old Vamos lá então mano, chegar aqui na velocidade da luz com a nossa bate mano Olha só, vem que hoje eu estou invocado, segura Lipão O seguinte rapaz, hoje vai ser aquelas habilidades dos moleques XD, dos moleques doidão né pessoal Igual nas antigas, só pra ver qual que vai ser a fita E vamos que vamos, hoje eu estou só na base da rima Este é o tal do bichão mesmo hein doido, vamos lá pessoal Quem me mandou essa corrida aqui foi o Jailson Mendes Um salve Jailson, que é o tal do bichão Ela é tão de boa, tem que passar de forte pessoal Eu estou tão maluco aqui no esquema É verdade mano, que eu vou tentar passar de forte rapaziada É verdade mesmo, é verdade Ó, nossa já morri véi O bagulho aqui não é tão simples também eu acho que não hein Ó beleza, chego aqui de boa Aqui eu pensei que dava pra gente ir rápido Só que olha só qual que é o esquema aqui pessoal A gente chega aqui, de boa Meu Deus, tem pneuzinho Eu não estou crendo nisso, que tem pneuzinho Esquema, boa Meu Deus do céu, madri minha Não, não Lipão tá do mula Ih rapaz, vamos que vamos hein campeão, vamos que vamos Essa parte do pneu eu acho que não é tão difícil Vou conseguir passar de boa antes Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Concentração né, Lipão Concentração aqui mano, ó Mostrei as habilidades que estão como meu filho Nem te conto campeão Isto, muita calma Madri minha Muita calma Isto, meu Deus do céu Oxe maninha, me ajude Me ajude aqui que o bagulho tá zica demais Eita, quase que caí Pessoal, mas foi por pouco Eu não sei se eu peguei checkpoint Eu acho que não tem checkpoint aqui não pessoal Eu só tô achando que aqui não tem checkpoint Mas ok, ó Boa Isto Eu vou dar um tiro nesse GTA mano Tô falando Hum, sapato sem sola Sai pra lá mano All then, adeus Boa, nice Chego aqui de boa Vamos lá pessoal Sua nossa habilidade de concentração hein, Lipão Concentração hein, meu chapa Hum Aqui o bagulho é zica hein Tá me tirando velho Essa corrida não é pra eu passar não Não tem checkpoint pessoal Caralho, não tem checkpoint De maneira alguma velho A gente só chega É, a gente sempre chega aqui do começo Carambola pessoal Eu não tô acreditando nisso O Jailson Mendes falou que essa corrida aqui É Ia ser a média de 15 minutos Pra gente passar Eu acho que vai ser verdade Eita pomba Vamos lá campeão Vamos lá campeão Vamos ser mitão Vamos ser mitão Oh meu deus Se eu passar Madre mía que caia Essa parte aqui É É zica Velho não dá pra passar É verdade Tô aqui de volta pessoal O bagulho é doido mesmo O bagulho é doido, Lipão É doido Nem te conto Nem te conto Nem te conto Por que que o bagulho é doido Mano Isto Deixa eu ver Deixa eu ver É, ok Ok Isto Mamma mia Mamma mia Olha o saco de fermento aqui pessoal Saco de batatinha Que delícia Cara Ok Boa Nice O que que eu tenho que fazer ali pessoal Deixa eu ver Ok É só chegar ali de boa Eu acho que é pra chegar ali né Vamos ver se é isso aí mesmo Qual que vai ser a fita Esquema boa Pneu Fida mãe Mano As habilidades aqui estão ninjas Beleza O bagulhinho do choque Eu acho que eu não vou cair mais não hein pessoal Ó A gente vem aqui na calma Um, dois, três e Aleluia Nice Peguei o checkpoint GTA seu tretino Só pisar agora então pessoal Só pisar Tive que dar um cortezinho ali de boa Pra resolver um esquema Porque Fiquei um tempão até passar ali pessoal Até eu posso até sair saca Depois que tu pega o checkpoint Vai na cozinha Pega aquela pipoquinha de leve De levita Nice Nossa véi Olha a fita Caralho Como que eu vou passar o esquema mano O bagulho é só dos ding-ding-ding Bolado pessoal Boladão, boladão, boladão Ó Ó, 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 ó Boa Listo Caí aqui de boa Nossa Eu pensava que a gente precisava ir Muito rápido Só que não Quanto mais lento a gente for ali Melhor, velho Eita nóis Eita nóis Passei Nice, nice, nice Olha só pessoal Um monte de container aqui Um pouco aleatório Eu já vou chegar aqui Voadão Chega voado Chega voado Nice Cê é louco hein mano Cê é louco que tem essas plataformas aqui mano Ó Chego aqui Vou passar tudo de first Pessoal Só pra mostrar ó Eu fiquei com tanta raiva Velho Daquela partezinha ali Que a gente não Passava Que agora eu vou passar tudo de first Só pra mostrar velho As habilidades É verdade mesmo Vamos lá Eita Que buga hein Que buga Nossa mãe Eu não tô nem piscando eu acho Eu acho Boa Boa Vamos chegar chegando né Boa Nice 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 Meu Deus do céu Madre minha velho Se eu acabar caindo aqui Eu vou ficar Mega Mega putão Nossa Só vamos hein Só vamos Posso até morrer depois dessa pessoal Carambolas Galera Hoje foi muito épico Esse skill test Muito Épico Mesmo Ó Ó Olha cavalgado Isso que eu falo que é O modo cavalgado do GTA Tu chega aqui ó Nem para pessoal Simplesmente só vai acelerando Cavalgando Pulando Igual uma caminhada Brita de pão Com certeza As ideias Vamos lá pessoal Nossa morri velho Morri bonito aqui Só que o Top Que os checkpoints Estão bastante Assim Aleatórios né Distantes Distantes Não aleatórios São distantes Então Vai ser difícil Ele chegar Rápido perto de mim O segundo colocado Beleza Então vamos que vamos Campeão Ó Chego aqui Já pulei com o nosso Papai Noel Boladão de moto Ó É muito Habilidoso Esse meu Papai Noel Cheguei aqui ó Ó Imitei Molecada Ó Nice O Jaiusso Mendes Falou que a média Ele falou que Não sei se foi o Criador da corrida Que levou 15 minutos Para passar Eu levei 13 Só que assim É um tempo Não é um tempo Muito Alto Né Muito grande É Por um skill test É médio Dos skill test 10 Até 15 Minutos Mas eu poderia Ter passado Isso daqui Sei lá pessoal Uns 8 minutos Mais ou menos Né Show de bola E quem jogou então Comigo hoje Foi o Kai Ou Alguma coisa assim O MP O Jailson Mendes O Lord O Ayrton Superbolado O James É Também o Pedro O Gun O Rob Nudes Alguma coisa assim O Pedro Sem freio Hum Sapato sem sola O Felipinho Também o A gente falou o nome De todo mundo já E quem assistiu Foi o Caio E o Miz Então rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueçam De bimbar likezinho Hoje como as habilidades Foram transantes Bora Dê seu joinha Que a noz também Favorita o vídeo E se inscrevam Aqui embaixo No canal Beleza Um abração do Lipão Habilidades de moto E fui